Eu estou aqui com dois convidados para lá de especiais. Então, meu nome é Elvis Bezerra Santos. Eu sou estudante de ciências biológicas aqui na UPE Campos Garanhões. E é um prazer poder estar aqui presente com você para poder falar sobre as plantinhas medicinais, meus amores. Porque eu gosto muito da botânica. E eu acho a botânica incrível. Em todas as suas totalidades. Eu sou a Ana Beatriz. E eu faço biofísica na VRJ. Estou acabando, graças a Deus. E eu não sou muito fã de planta. Eu acho que planta não é tanto. Mas de preservação do meio ambiente e tal. Mais para frente a gente vai falar sobre um campeonato que a gente está participando, nós três. Então, é mais ou menos... E quando eu entrei na faculdade, no curso, eu disse que eu quero focar a minha atenção às plantas, às plantas em seu entorno. Só que aí depois foi surgindo as outras classificações. Que tem planta venenosa, planta medicinal, planta parasita. E quando eu percebi que o campo das plantas medicinais é tão amplo, é tão grande, é tão vasto. Eu disse, não, eu vou investigar, eu vou deter minhas atenções às plantas medicinais. Porque esses exemplares, por si só, já são muito importantes. Então, a gente tem que deter nossa atenção a elas. Tentar trazer estudos, correlacionar estudos. Vamos combater as fake news e também, não menos importante, combater a cegueira botânica. Eu fui mais na área de saúde e por aí vai. Então, eu entrei meio de paraquedas, mas aceitei na hora. A gente está como um dos 31 times, ou 32, eu sempre fico confusa. Enfim, a gente está no meio desses 30 times, mais ou menos, que estamos tentando resolver, pelo menos uma parte, as cagadas que as pessoas fazem por aí, né? Então, a gente está tentando fazer alguma coisa em resposta, né? Alguma solução que possa ajudar, de alguma forma, né? A preservação de qualquer floresta, na verdade, né? Não é só a Amazônica, mas também a Mata Atlântica, que está aqui do lado. Então, é bastante floresta que precisa ser preservada aí nesse Brasil. E como a gente, nesse projeto aí do XPRIZE, para salvar as florestas, para conseguir alguma coisa, a gente poderia desenvolver alguma coisa ligada com as plantas medicinais. Dá uma ideia para a gente aqui, Elvis. Você acha que nas florestas aí, esse contato, povos indígenas, quilombolas, floresta, e vocês, jovens pesquisadores, é promissor, Elvis? Muito, muito promissor. A união das áreas do conhecimento é muito incrível, é muito importante. Então, eu acho interessantíssimo fazer essa união em relação ao XPRIZE, né? Como o senhor citou. Porque a gente investiga, a gente trabalha com as comunidades, né? E em relação a valorizar o conhecimento também, porque a gente tem que sempre valorizar o conhecimento científico e também o conhecimento etnobotânico.